Música E falando em pessoas com deficiência, a Secretaria de Saúde do DF fez uma doação de cadeiras de rodas e outros materiais necessários para a locomoção. Veja mais detalhes na reportagem. A Secretaria de Saúde do DF distribuiu na última quinta-feira centenas de novas cadeiras de rodas. No rosto de cada um dos beneficiados era possível ver a expressão de ansiedade. O autônomo Armando foi cedo ao local para pegar a senha e conta que já estava na hora de trocar a cadeira antiga, que usava há cinco anos. Para ele, receber a doação foi fundamental para garantir a independência na locomoção. Muitas pessoas não têm condição de ter uma cadeira nova, até de reformar. Então o governo veio, doou as cadeiras para pessoas de baixa renda e também para a locomoção. É muito difícil se locomover, até porque cadeira de rodas é como se fossem nossas pernas. Então é um direito de ir e vir que o governo fez uma coisa boa, não só para um, mas para muitos. Foram 350 cadeiras doadas de acordo com a numeração de cada paciente. E quem recebeu o seu novo instrumento de locomoção saiu daqui com duas certezas. A que terá mais dignidade e mais inclusão social. Esse ano, a Secretaria de Saúde doou mais de 2.600 órteses, próteses e materiais como bengala e andador. E agora, as cadeiras de rodas foram entregues no evento. Durante a cerimônia, o Secretário de Saúde falou da importância de garantir a acessibilidade. E em breve, a ideia é disponibilizar também cadeiras motorizadas. Que é a entrega, que é uma demanda grande, da cadeira de rodas motorizada. Ela está em curso em torno de 150 equipamentos. Esperamos que ainda, se não nesse semestre, mas no segundo semestre, possamos estar entregando, porque é uma demanda grande e vai ser cumprida a risca pela Secretaria de Saúde. E para receber um desses equipamentos, o paciente deve ser cadastrado no núcleo de atendimento ambulatorial, na estação do metrô da 114 Sul. Para o governador Agnello Queiroz, a doação de cadeiras de rodas promove a igualdade e a valorização das pessoas com deficiência. Porque na nossa população, nós temos em torno de 22% da nossa população que tem alguma deficiência, segundo o IBGE de 2010, que merece todos os direitos dos cidadãos, que estão garantidos na Constituição e também os seus direitos de cidadania, direito de se tratar de ter acesso a esses equipamentos para poder se locomover com dignidade. Essa beneficiada garante que a nova cadeira chegou em boa hora. E assim, a gente sofre muito com a buraqueira que tem nas calçadas, então a gente quebra a cadeira assim, direto. A manutenção, infelizmente, é paga e muito cara. Então receber uma cadeira nova, é? Com certeza é tudo de bom, né? A gente precisa, de verdade.